Abertura Da arquitetura ao período colonial Em sua próxima viagem, venha conhecer o litoral sul do estado do Rio As maravilhas da Costa Verde, quem vê se encanta Uma homenagem da TV Rio Sul Aqui é o meu lugar, onde plantei meu canteiro Onde lancei a semente do meu sonho brasileiro Há um encanto diferente em cada canto que eu passo Em cada encontro que eu vejo Há um sorriso, há um abraço Canta minha gente E o seu canto tem mais valor Traz a marca do trabalho A alegria e do amor Canta minha gente E aqui mora meu coração Escrevendo sua história Na vanguarda dessa nação Rede Vanguarda Aqui é o seu lugar Minas Gerais Quem te conhece Não esquece jamais Alô Brasil Aqui tem educação O Cerrado tem uma beleza própria Que precisa ser compreendida Para ser admirada Sem a exuberância das florestas tropicais O Cerrado apresenta uma paisagem diferente Mas com uma grande biodiversidade Sua vegetação é variada Com gramíneas, arbustos, árvores retorcidas E espécies altas, como as palmeiras Presente principalmente na região central do país O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro Com mais de 1.500 espécies animais Entre elas, a anta e a onça pintada O Cerrado vem sofrendo um severo desmatamento Para dar lugar às atividades agrícolas e à pecuária Uma iniciativa Rede Globo e do Canal Futura A nossa marca registrada Desperte sua imaginação Os livros invadiram a cidade Visite a Bienal Internacional do Livro de São Paulo 12 a 22 de agosto No pavilhão do Anhambi Cultura A gente vê por aqui VRAI 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 VRAI